Armadilha simples com a forquilha. Vou utilizar a manga como alimento para atrair a caça. Coloquei aqui, pessoal. Aqui eu tenho um gatilho bem comprido. Eu vou colocar por baixo da forquilha e assim eu vou abrir o laço para colocar a manga dentro. Muito importante que a manga fique dentro do laço, viu, pessoal? É um alimento para atrair a caça. Eu escoro aqui. Quando eu escorar, armou a armadilha. Agora eu vou abrir o laço com cuidado para não desarmar e vir no seu rosto. A armadilha, pessoal, ela é muito boa para a paca, cotia, javali, capivara, capeta. Está mais uma armadilha, pessoal. É muito importante que você faça esse cercado em volta da armadilha. Todo feito de varinha, pessoal, enfiado para a caça não vir do lado ou por cima ou por trás de roubar. Assim ela é forçada a vir pelas frentes. Quando ela vier, pessoal, ela vai puxar o alimento. Bota a pata aqui dentro e com a boca vai puxar. Importante que essa corda fique por cima, viu, pessoal? Para não dar problema no desarme. Agora vamos puxar. Aí, pessoal, perfeito. Aqui você já teria uma caça para se alimentar.